Passei no PSS, qual vaga eu devo escolher? Olha só, eu recebi essa pergunta aqui na caixinha de perguntas do Instagram. Deve ser de alguém que vai fazer pela primeira vez o PSS, então vamos a essa dica que é muito importante, viu? Olha só, lá no início do ano, um pouquinho ali próximo a janeiro, fevereiro, a Secretaria de Educação faz uma convocação no site, mas chamando aquelas pessoas que passaram nas melhores classificações, tá? Essas pessoas vão para a regional de ensino que escolheram, entregam a documentação e elas podem escolher uma vaga. É o único momento que você escolhe, tá? Você pode escolher a vaga de diretor, que é uma das melhores, a vaga de coordenador, vice-diretor ou também supervisor. Porque dificilmente o diretor vai falar assim, ah, eu não quero mais ser diretor, eu quero voltar a dar aula e aí você tem que pegar as suas coisas e ir embora. Normalmente o diretor fica anos e anos ali na direção, assim como o vice, o coordenador e também o supervisor. Então essas vagas, elas são muito boas, mas só quem consegue pegar essas vagas é quem passa nas primeiras classificações, tá? Depois de janeiro e fevereiro, aí a Secretaria não convoca mais para você escolher a vaga. Aí ela te convoca por telefone. E se você recusar a vaga, independente de qual seja ou por quanto tempo, você vai para o fim da fila. E ó, só para te lembrar que sempre os primeiros colocados são alunos aqui dos pedagógicos. E são os alunos que participam do nosso curso Garantindo as Melhores Carências. Todo dia, ao vivo, de 8 até as 10 da noite, tem aula para fazer você passar nas primeiras vagas e ó, pegar uma vaga de diretor, vice, supervisor, coordenador. O link tá lá na minha bio. As aulas vão começar agora no dia 16 de outubro. Tô te esperando.